E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês qual que é a melhor internet da atualidade, tá ok? Primeiramente eu vou passar esse site aqui, minhaconexão.com.br, para que você possa medir a sua velocidade de internet atualmente. Através desse teste temos três indicadores, o ping, download e o upload. A internet que eu uso aqui na minha residência é uma internet da Claro ou da NET. Ela funciona basicamente da seguinte forma, a maior parte dessa internet é feita de fibra ótica até a central da NET no bairro ou até a central da NET nos servidores. A partir daí eles usam um cabo coaxial para poder vir até a sua residência. Essa internet gira em torno de 10 milissegundos, o ping. A velocidade de download você consegue até 100 mega e a de upload no máximo, no máximo ali no limite, 10 mega. Então assim, existe três tipos de internet atualmente que você pode solicitar. A internet ADSL, que vem por meio da linha telefônica e é convertida através de um modem. Essa atualmente é uma internet mais barata que tem, só que também é uma das mais ruins. Ela só perde para a internet via rádio. A segunda internet, que é um pouco melhor, é a por meio de cabo coaxial. A internet que a NET usa, a maior parte da rede é de fibra e a partir da sua casa até o poste, geralmente eles usam cabo coaxial porque é mais resistente e tem pouca perda. Só que o seu ping fica em torno de 10 a 20 milissegundos. E quem usa ADSL fica em torno de 30 a 50 milissegundos. E portanto a gente pode concluir, qual que é a melhor internet que você pode colocar na sua residência é sem sombra de dúvidas a internet fibra ótica. A Vivo atualmente já tem essa internet disponível para residência. É uma internet muito boa. A taxa de milissegundos fica abaixo de 5 milissegundos. Normalmente fica em torno de 2 a 3 milissegundos. E a taxa de download e upload é quase a mesma. Normalmente ela está vendendo um plano de 300 mega para download e 100 mega para upload. Para quem envia vídeos na internet, faz vídeos para o YouTube, é indiscutível a melhor opção. Bom, espero que vocês tenham entendido o propósito do vídeo, que é qual é a melhor internet da atualidade. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário que eu respondo, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.